O que é isso? E fui fazendo a duplicação aí Na invasão de vingança de alguns, tá? Eu ganhei dois, ganhei um filhote de Korg, Elite E um de Husky, tá? É, Elite, cadê ele? Deixa eu ver, ó, Korg Só tem Korg aqui, Korg Cadê o Husky? Aqui, ó, Husky Elite, tá? Tem bastante Beleza, galera? Então fui duplicando Eu ganhei dois e fui duplicando Duplicando no bug da duplicação aí Da invasão de vingança, né? Provavelmente esse bug, ele já foi removido Beleza, galera? Eu fiz aqui, não deu certo Eu vou gravar um vídeo ainda sobre isso Beleza? Então se tá chegando no canal aqui Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque as notificações no vídeo aí Para não perder nenhum vídeo E deixe seu Dá um tapa aí no joinha aí, tá, galera? Porque é muito importante aí Na divulgação do vídeo aí No YouTube, tudo bem? Aqui é a minha base, né, galera? Vou dar uma pequena mostrada aqui Só tem o cofre aqui por enquanto, beleza? Aqui tá level 4 O restante das paredes estão Todas level 3 Então vamos fazer aí Essa grande abertura aí Desses cachorros, tá, galera? Deixa eu colocar aqui Primeiro vamos abrir esses de cima Então cachorrinho Laranja, ó, novo Cachorrinho laranja, tá? O Lulu Então vamos mandar ele pra caixa aí Deixa eu ver se dá pra não Não dá pra virar Beleza Vamos abrir esse outro aqui Ó lá, cachorrinho novo Laranja também Esse é o vodka Eita, pega Estamos juntos Cadê? Vamos abrir esse aqui também Ó, todo laranja Esse é o cowboy Tá? Muito legal mesmo Mais um aqui Aqui, ó Essa é a patinha Estamos juntos Será que a gente vai pegar Bastante amigo de verdade Com eles, hein, galera? Tomara que sim, hein? Esse daqui é muito legal aí Pra ter o amigo de verdade Ó o Bruno Tudo laranjinho, hein, galera? Agora vamos abrir os husky Aqui, né? Ah não, tem mais um aqui, ó A Lia Tá? Vamos ver esse daqui Tem bastante corja, hein? Nossa, mano Tô com muito corja, hein? Suave Agora vem os husky, ó Marrom Né? Não dá pra escolher a cor Mas essa cor aqui É a rara, né? Bola Dá pra mudar o nome também Depois, então Não tem problema, tá, galera? Vamos colocar aqui Marronzinho também A Sarah E é o seguinte, tá, galera? Eu queria tanto assim Que mudasse aí Essas Como você pega o O cachorro de level 4, né? Eles facilitam assim um pouco Eu tenho só um Tem gente que não tem até hoje, tá, galera? E é difícil, né, galera? Ó o Flash Muito bom mesmo Quando a gente cruzar Dá pra gente Ó o Edu A gente consegue Escolher outra cor aí Preto, cinza, laranja Beleza? Então a gente vai escolhendo aí É... Algum deles aí, ó Bandit Show de bola E finalizamos aí Com o Lulu O cachorrinho muito legal aí Tá, galera? Galera, na descrição do vídeo Galera, meu jogo fechou Sozinho aqui Do nada, né? Vocês viram que eu tava gravando aqui Parado Fazendo nada E simplesmente o jogo Fechou Comentem aí se Tá acontecendo com vocês Isso daí também E se vocês querem Que eu grave um vídeo Falando sobre isso Tá, galera? Que nem o último vídeo aí Que eu gravei também Falando sobre a comida E foi muito legal aí Que a galera comentou Deixou suas avaliações aí Tudo bem? E eu espero que eles resolvam isso O quanto antes também Junto com esta queda Aqui no jogo, né? E eu reparei que a comida aqui Galera, tá muito difícil Você coloca o personagem Ele come Mano, ele tá sentindo fome E sede muito rápido, tá? Então, que nem eu tava falando Galera, na descrição do vídeo Vai ter o link do aplicativo Do TikTok Beleza? Pra você poder tá ganhando dinheiro Em casa Beleza, galera? É o seguinte Dá pra você ganhar De diversas formas Se vocês quiserem Comentem aí que eu gravo um vídeo Só explicando como que faz Pra tá usando o TikTok, tá? Eu tô ganhando dinheiro aí Simplesmente com os convites, tá? Eu não mexo muito lá Dá pra você ganhar dinheiro Assistindo vídeo Postando vídeo Essas coisas, tá? Vai atualizando Mas, geralmente Eu não faço isso Eu já tô lá com uma metinha Até boa, tá, galera? Então, tá aumentando E agora vamos mostrar aqui Vai tá na descrição aí do vídeo Coloca meu código aí Pra você ganhar Um real e dez Eu ganho dois contos, tá, galera? Então, vou colocar aqui Uma comidinha pra eles Uma raçãozinha também Sendo que não Não precisa colocar a ração agora, tá, galera? A ração mesmo é só pra Quando você for cruzar o cachorro, tá? Pra poder ver se ele vem Um level maior aí E eu vou gravar aí O Freg, né? Que pediu pra eu poder Estar gravando este vídeo aqui Quando eu for abrir aí Os cachorros Eu vou gravar também, tá? Quando eles evoluírem aí Então, aqui estão eles, ó Eu já tenho alguns aqui Que depois eu evoluo eles Não, pra falar a verdade Eu já vou evoluir eles logo Porque eu não quero ficar com eles aqui Na hora de... Cadê? Beleza Caçador Level 3 Depois Vou pegar a patinha aqui Level 2 Olha, são tudo levels Baixo Depois eu vou cruzar, né? Pra poder ver se eu consigo Mais um level 4 Ou um caçador aí, né? Pra poder dar mais danos aí Nos cachorros Então, são esses aqui Os meus dog dogs Ó, tem mais um husk ali Depois eu vou abrir eles Beleza? Então, é isso, tá, galera? Deixa eu retirar aqui Então, o vídeo de hoje foi esse Abrindo aí esses cachorros E aí, de elite No bug da duplicação Comenta aí se vocês fizeram isso também Dupliquei bastante cachorro até, hein, mano? Consegui duplicar até bastante cachorro E agora vamos aí, né? Esperar Porque vai demorar ali bastante Pra eles poderem estar evoluindo E eu vou trazer aí para vocês Que tem um macete aí Pra você estar conseguindo O cachorro de level 4, tá? Já dando uma dica aí Que você tem que juntar Bastante cachorros E ter essa ração, tá, galera? Eu também dupliquei bastante Aqui essa ração Consegui no passe e tudo mais E dupliquei aí No bug da duplicação, beleza? Então, eu tô com bastante E esses ossinhos aqui também, beleza? Então, se assistiu até aqui Deixa o seu like no vídeo Dá um tapa no joinha aí, tá, galera? Dá pra ajudar aí o canal Se inscreva aí A gente já tá com quase 4 mil inscritos Eu vejo no Analytics aí Que muitas pessoas que assistem os vídeos Não são inscritas, tá, galera? Então, ajude aí Tem vídeos aí Tem vídeo meu que já pegou 100 mil visualizações, tá, galera? E eu tenho 4 mil inscritos Pô 100 mil pessoas e 4 mil inscritos Então, vamos se inscrever aí Pra ajudar o Bullet Pra ajudar o Dark Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!